Fala gente, muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal do Diego Corretor da Praia Hoje eu quero te levar para conhecer esse sobrado de 450 metros quadrados com 5 suítes Sendo uma master com banheira de hidromassagem Ele possui um Porsche Corrê bem legal aqui para parar com o carro Possui piscina, alto padrão construtivo no condomínio Velas da Marina Ali são as garagens, duas fechadas E convido você a conhecer esse belo imóvel Vem comigo, ativa as notificações, se inscreve no canal E vamos dar uma olhada nesse belo imóvel Que está com uma condição e preço imperdível Aqui no condomínio Velas da Marina na cidade de Capão da Canoa O terreno é grande, a casa é de esquina E a piscina de concreto com pastilha aquecida Fica bem ensolarado o dia todo praticamente Gente, a entrada da casa deixa uma primeira impressão De que algo maravilhoso está por vir Ela possui um pé direito alto duplo Uma porta pivotante revestida de melanina Muito bonita, muito bonita, muito linda Ela tem um porcelanato um por um aqui no living É na área mais social O porcelanato calacata O porcelanato importado da China Gente, esse living aí tem aproximadamente uns 100 metros quadrados Tranquilo, pé direito alto Todo rebaixado em gesso Lareira no living O living dá para repartir em 5 ambientes Vamos ver uma panorâmica aqui Olha só que legal essa casa, cara Toda integrada Bem iluminada e ensolarada Gente, se vocês notarem a churrasqueira no fundo Grande revestida de São Gabriel Preto Ela é um espaço gourmet Com uma espera para uma ilha É integrado com a área da piscina Bem bacana essa ideia Aqui no living nós temos toda a integração Da cozinha, do espaço gourmet e da piscina Aqui então, gente Vamos acessar então a cozinha Que ela é separada Uma baita cozinha Uma cozinha que eu diria que ela deve ter uns 25 a 30 metros quadrados Espere para a água quente Gás central Aqui é a nossa área de serviço Com um banheiro de serviço Grande pra caramba também Bem espaçosa Bem clean Prontinha Já com a cuba e sobrecuba De Travertino Dá uma olhada no tamanho da cozinha Bem espaçosa E o bacana aqui, gente Para quem não é profi na cozinha Que nem eu Quando chega uma visita Você pode estar escondendo a bagunça Para não estar passando aquele cheiro de bolo queimado E isolar essa cozinha Bem bacana essa ideia E a porta ficou combinando com o piso Com o ambiente todo Olha que bacana essa integração com a piscina Além disso, gente As pedras solaris Além disso Todas as aberturas são de PVC E todas elas possuem tela de mosquiteiro também Como é uma casa que está à venda E é uma casa comercial Não poderia faltar uma suíte térreo Uma suíte embaixo Sempre tem o vozinho Ou a vozinha que tem dificuldade de subir escada E ficou uma suíte de um tamanho bem bom Ela é toda rebaixada em gesso Tem escutineiro E é uma suíte que foi preparada para um casal Masculino e feminino Sobre cuba Eu achei interessante esse detalhe Parece uma lajota preta Bem bacana Bem diferenciado mesmo E aqui, gente Nós temos uma surpresa Um detalhe diferenciado Aqui é o nosso lavabo Ele possui uma parede toda em 3D Em gesso revestido com cerâmica de 3D Além disso Ele possui uma cuba de celestone Diretamente preparada para receber a água Olha que legal E aqui é o lavabo Esse é o nosso lavabo Quero te mostrar agora aqui A garagem para 2 carros Com uma casa de esquina Acessa pela rua lateral Toda ela também é rebaixada em gesso E tem um espaço bem bom Sendo um carro pequeno Pode caber até 3 Gente, vamos acessar então aqui A suíte principal Que é no começo Até a porta do quarto É uma porta pivotante E é uma suíte que tranquilamente Possui seus 60 metros quadrados A escada, gente, da casa É toda de celestone branco Muito legal a escada E aqui em cima Na área privativa Toda ela é com piso Laminado Clique Rodapé de PVC branco As aberturas, gente São todas automatizadas Como pode ver Tá subindo As persianas, né Aqui o gesso também Espera para o cortineiro Vocês podem dar uma olhada lá Mas o mais bacana aqui, gente É o banheiro Muito legal Dá uma olhada O banheiro todo clean Branquinho Com duas cubas Duas torneiras Monocomando Água quente Gente Dá uma olhada Nesse banheiro Dá uma olhada Nos detalhes desse banheiro Aqui, gente Tem a nossa banheira Temos um nicho Todo de mármore também A banheira Toda revestida Em mármore também Aqui nós temos O chuveiro Que ele sai Diretamente do teto É bem legal Essa ideia Diretamente do gesso E aqui, gente Me chamou muito a atenção Mesmo Esse material Ele parece um aço escovado Que brilha Bem bacana Diferenciado Nunca tinha visto Esse detalhe Aqui as torneiras Monocomando Água quente e fria Então, gente Aqui estamos acessando A segunda suíte Que é grande também Ela toda rebaixada Em gesso Tem um cortineiro Ela tem uma sacada Com uma bela vista E o detalhe Dessa suíte, gente Que também é diferente Toda ela possui A suíte O banheiro Possui um azulejo Bem diferente Nunca tinha notado Também Parece que ele não tem encaixe Parece que é um monte De nuvenzinha Foi bem Bem diferente mesmo É duas cubas Aqui Dá uma olhada De perto Nesse estilo Desse azulejo E revestimento Aqui então A gente nota Que a abertura É de PVC Aqui a gente Tem um parapeito De vidro Com alumínio Em cima E na sacada E com uma bela vista Que a gente tem Para a rua Do condomínio Acessando agora A terceira suíte Aqui ela tem também Gesso Rebaixado Toda ela Essa é uma suíte De uma cuba só Banheiro um pouco menor Azulejo Todos clean Branquinho E o diferencial Desse banheiro É esse detalhe Com relevo aqui De folhas Agora então Finalmente Acessando a última suíte Ela tem uma posição Solar norte É bem iluminada Durante o dia e a tarde Toda rebaixada Em gesso Também E diferente Dos outros banheiros Também Cada um tem O seu estilo Ela tem um revestimento Bem bacana Também Aí as duas cubas Masculino e feminino Isso é bom Gente Que na hora de escovar os dentes Para não ficar brigando Com a mulher Nem Com o marido Nem a mulher Sabe que eu tenho que Luzper escova ali E tal É bom Duas cubas É excelente Gente Esse imóvel Está à venda Está 2 milhões e 900 Ele estuda Parcelamento De até 40 meses Para pagar Pega imóvel Na grande Porto Alegre E estuda imóvel Aqui na praia também Gente Vocês gostaram Desse vídeo Gostaram Dessa casa Ative a notificação Dá um clique Me chama aí E vem visitar Esse belo imóvel Um abraço E até mais